E aí galerinha do YouTube, aqui quem fala é Pedro, estou com mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou estar ensinando como botar skin no cachorro no Minecraft. O que você precisa fazer? Você vem no seu iniciar, na barrinha de pesquisar você põe %appdata, % que eu acho que todo mundo sabe. Vem na pasta .minecraft, vem na pasta bin, minecraft, abrir com inrar, abre, vem na pasta mob, vem em of tame e vai estar assim. Seu cachorro vai estar assim, certo? O que que você faz? Você minimiza, pega, você puxa seu wolf tame para a área de trabalho, extrai a área de trabalho, que nem eu já estou com o of tame aqui, você vem abrir com o punch, aperta com o outro, rola a bolinha do mouse para cima, que vai dar um zoom. E o que que você faz? Você pinta, né? Você pinta, certo? Que nem no meu, no meu, ele estava, ele está branco e eu já tinha separado uma skin aqui para por, aí você escolhe a cor, pinta, aperta lá para fechar, salva e jogou o of tame aqui, dá um ok. Vocês viram que estava branco, meu of tame, fecha, entro no minecraft, vou criar um novo mundo aqui. Ah, fui no sobrevivência, saco. Criativo, criar um novo mundo. Criativo, criar um novo mundo. Pronto, nasci. Criativo, vocês viram que meu of tame estava branco. Eu pego um ovo de lobo. Cadê? Pego um osso e invoco o cachorro. O cachorro fica doido. O cachorro ficou doido. Volta aqui, cachorro. Volta aqui, cachorro Volta aqui, cachorro O cachorro ficou doido Volta aqui Pronto E meu cachorro Ficou com a skin Com a skin que eu coloquei Certo? Se não deu certo Deixe na descrição do vídeo Inscreva-se no canal Dê um gostei Espero ter ajudado E obrigado